Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do canal Luzágua Ateliê. Sejam todos bem-vindos, bom dia, porque agora são seis e pouco da manhã, por isso essa voz aqui de quem acabou de acordar. Tá tudo bem, eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por clicar aqui no vídeo, já se inscreve, deixa o like, comente, compartilha o vídeo, porque assim você compartilhando ajuda o canal a crescer, eu vou ficar bem feliz. Gente, olha, tô aqui com esse fio princesa, tá? De polipropileno. A cor é preto com ouro, ele é preto com esses fiozinhos dourado, tá? É lindo, lindo, lindo essa tonalidade, essa combinação aqui de preto com dourado. Então, pra você que já me acompanha aqui no canal, você já tá sabendo que eu tô fazendo uma peça com essa tonalidade e com uma outra cor que não é de polipropileno. Eu tô misturando polipropileno com o fio 100% algodão, que é o fio Charme. Então, vou mostrar a peça como que tá ficando. Tá assim, gente, ela tá dobrada, tá? Coloquei ela aqui no meu colo. Ó, como ela tá. Aqui tá acabando já esse novelinho do fio Charme, mas eu tenho mais fechado. Olha que gracinha, eu amei essa mescla. Achei uma belezinha. Então, gente, ó, tô fazendo assim, tá? Nesses pontos assim, bem abertinho. Super facinho de fazer. Aqui também, ó. Então, resolvi misturar o fio Charme no polipropileno. Eu gosto de fazer essas mudanças assim, eu gosto de desafios, então, por isso eu resolvi fazer assim. Então, olha que lindo que é esse fio. É lindo, mas eu não gosto de trabalhar com fio de polipropileno, porque eu acho um fio muito, assim, trabalhoso. Ele fica desfiando na hora da gente fazer o ponto, sabe? Então, eu não gosto de trabalhar com fio de polipropileno. Mas eu resolvi fazer essa peça com ele, porque eu gostei da tonalidade, eu achei super linda. É preto com dourado, mas aí tá aparecendo no vídeo, preto com prata, né? Mas não é não, viu, gente? É dourado. Então, eu tô fazendo uma peça bem grande aqui pra minha casa. Não falei ainda qual é a peça. Eu só vou falar a peça depois dela finalizada. Tá bom? Então, eu tô passando aqui. Esse vídeo vai agora pra vocês em tempo real. Então, eu espero que você compartilhe, que você se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like, porque é muito, muito importante. Tá bom? E olha, gente, tá ficando uma belezinha. Essa peça tem de comprimento 2 metros. Olha isso. Ela tá dobrada, assim dá pra ver um pouco melhor, né? O ponto. Então, tá aqui no meu colo. E eu vou dar continuidade aqui, porque faz dias que eu não pego essa peça. Eu tava fazendo uma encomenda. Depois eu fui fazer uma peça aqui pra minha casa. Então, foi corrido pra mim. Eu fiquei uns bons dias sem pegar essa peça pra fazer. E agora eu vou dar continuidade. Mas, como eu disse, né, gente? É uma novela e esse polipropileno. Então, vocês tenham calma. Que aos poucos eu vou fazendo. Sempre que for sobrando um tempinho, entre uma encomenda e outra, eu pego ele pra fazer. Certo? Então, depois eu já inicio, né? Com essa tonalidade. Eu vou fazer as carreirinhas ainda nessa cor. Depois eu volto com o fio de polipropileno. E bora lá. Ah, e vocês tão vendo aqui, ó. Eu fiz, é tipo uma manta, sabe? Tipo um cobre-leito. Que eu fiz há uns... Acho que uns sete anos, oito anos atrás. No fio conduzido. Esse fio aqui, gente, eu não lembro a marca. Ele é meio peludinho, sabe? Eu não lembro a marca não, gente. Ai, eu só sei que eu paguei tão baratinho. Eu comprei um monte disso daqui. Aí, eu fiz assim, no fio conduzido. Achei que ficou bem bacana. Bem diferenciado. Não sei se combinou as cores, né? Esse tom de verde com laranja. Mas não tô nem aí se não combinou, né? Eu resolvi fazer. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou inventar qualquer coisa aqui. E eu gostei. Achei que ficou bacana. Ficou bem assim, alegre. Então, agora, bora lá continuar? Bora continuar aqui, ó. Nessa novela. Ai, ai. Enquanto eu tô trabalhando com o fio Charme aqui, tá de boa. Mas a hora que eu passar pro polipropileno, meu Deus, vai me dando um funiquito só. Começa a escorregar na agulha. Ninguém merece. Então, gente, eu vou continuar. Já se inscreve no canal, porque aí toda vez que eu postar vídeo, o YouTube te notifica. E você vai acompanhando aqui, pra você não perder nada sobre esta novela. E depois você vai tá, né? Escrita aqui, você se inscrevendo. E ativando o sininho pra todas. Quando eu postar os próximos vídeos, o YouTube te notifica. E você vai ficar sabendo de todas as novidades do canal. De vídeos, vlogs e lives que eu também faço. Um grande beijo. Me sigam lá no Instagram, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo grande. Deus abençoe. Obrigada, gente.